Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para todos que estão acompanhando aqui o canal do Snobin, vamos falar sobre o resultado de ontem do Campeonato Paulista 2018, da primeira divisão. Tivemos mais dois classificados, né? E o primeiro a se classificar que entrou em campo por volta das sete e meia da noite foi esse. Solto o hino! É, amigos! O Santos Futebol Clube, com vários brasileirão, três libertadores, dois mundiais, uma Copa do Brasil, está numa semifinal. E não foi fácil não, hein? O primeiro jogo tinha empatado em 0x0 em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E na Vila Belmiro ontem, novo empate, 0x0. Pouquíssima oportunidade, um jogo meio que feio de assistir, né? Mas foi suado a classificação do Peixe. E está na semifinal, aguardando agora só a definição hoje do Corinthians e Bragantino para ver se realmente vai pegar o Palmeiras. Pela classificação de ontem, pega o Palmeiras, se o Corinthians passar, né? Se o Corinthians não passar, aí já muda a história. E a decisão foi para os pênaltis, hein? Foi para os pênaltis e foi um terror de erros. O Botafogo conseguiu errar mais do que o Santos. E com isso, por 4x2, o Santos classificou nos pênaltis. E o Santos chega a mais uma semifinal. Que nos últimos anos, nos últimos anos está sempre chegando, né? Ano passado ele não chegou, mas nos anos anteriores ele chegou sempre e foi campeão, hein? Então, mais uma equipe aí para dar trabalho. Agora vamos ver como que ela vai se comportar na semifinal, né? Porque agora vai pegar já um time mais de Série A, né? Brasileiro, vai pegar um time mais forte. Vamos ver como que eles vão se dar, né? Mas aí, se confirmou sua classificação de time grande. E agora guarda a definição de hoje entre Corinthians e Bragantino para ver se ele realmente vai pegar o Palmeiras. Santos Futebol Clube, classificado. Vamos agora para o segundo time de ontem, classificado. Ele entrou por volta das 21h45 da noite. Já tinha feito um resultado favorável. Solta o hino do time classificado. É, amigos. Sociedade Esportiva Palmeiras. Vários campeonatos brasileiros. Duas Copas do Brasil, se não me engano. Uma Libertadores. Está classificadíssimo, né? Já tinha feito 3x0 no primeiro jogo lá em Nova Horizonte. E ontem repetiu 5x0 com direito a erro de pede. Confesso que não vi esse jogo. E só vi os detalhes aí. Parece que perdeu um pente com o Felipe Melo. Mas não teve trabalho nenhum, né? Meteu 5 de cara no Nova Horizonte. E agora também só guarda a definição aí do Corinthians e Bragantino. Pois aí define se ele vai pegar o Santos ou pode pegar o São Paulo, né? Parece que pode pegar o São Paulo ainda também. Não, o São Paulo não. Ou pega o Bragantino, né? Vamos aguardar aqui que ele pode pegar. Um ou outro ele pega. Ou o Santos ou o Bragantino. E o Palmeiras está mais numa semifinal do Campeonato Paulista. Ano passado ele foi eliminado pela Ponte Preta. Deixou a desejar, né? Porque tinha formado um time igual esse ano. Um time melhor do que os outros. Faltou técnico ano passado. Hoje com o Roger Machado, repito. Tem tudo aí para fazer grande campanha nos campanatos que disputam. Parece que ele se encaixou bem nas partidas decisivas, né? Então ele vem com tudo aí também. Então está se confirmando aí praticamente os grandes da capital e do litoral. A classificação para a semifinal do Paulista, né? Sem muita novidade por enquanto. Teve seu suor no São Paulo e o Santos. Porém estão classificadíssimos, né? Então agora já vai começar a outra etapa. Agora é a etapa de vamos ver quem é quem, né? Agora é separar os homens dos meninos, né? Agora é briga de cachorro grande, né? Como diz aí os ditados antigos, né? Então vamos fechando aqui com o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que chega com tudo aí na disputa da semifinal. E amanhã eu venho com o resultado do jogo de hoje. Entre Corinthians e Bragantino. Bragantino, lembrando que ganhou de 3x2 o primeiro jogo. Jogando no Pacaembu com o mando do Bragantino. Só que tecnicamente foi o mando do Corinthians pela torcida, né? Mas já vimos que torcida não ganha jogo, né? Mas eu creio que o Coringão também vai se confirmar aí na semifinal. E depois vai vir as gozações aí, né? Porque um dos dois vai ser eliminado. Vai sobrar dois pra final. E aquele que perder a final também vai ser tirado onda, né? E o que for campeão vai comemorar. Nada mais justo, né? Que agora tem essas tomas do mimimi chorando, me engana aí. Que acho que um deve tirar a sarra das outras pessoas. Não deve provocar, não deve fazer nada. Futebol sempre foi isso, né? Futebol, médio. Se a pessoa não tem capacidade de aguentar certas coisas, ela tem que procurar outros meios, né? Um se mete, né? Já um se envolve, né? Então, tirar a onda é normal. Não pode partir pra violência, né? Violência é uma coisa, tirar a onda é outra. E, é claro, fica nervoso. Dá nervosismo, dá pra quem perde. Mas faz parte, né? O que a vida, então, ia ficar só remota, né? Ia ficar só nos contos de fada aí. Não sei o que certas pessoas pensam da vida também, né? Algumas, né? Bom, enfim, é isso. Vamos ver. Agora já começa no final de semana as semifinais, né? Agora o bicho pega. Abraços a todos. Fiquem todos capazes. O amor de Jesus. E vamos sempre evoluir. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí